Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E como é que tu virou árbitro? O que tu tava fazendo? Futebol de praia em Copacabana. É? Eu era garoto de praia. Tu sempre morou ali na Zona Sul? Sempre morei em Copacabana, criado em Copacabana, estudava em Copacabana. No colégio que eu estudava, o professor de educação física, malandro na mente, fala assim, quem quer ser o xerife? E eu metido pra cacete, meu apelido era Intrujão. O que quer ser xerife? Vou explicar o que é xerife. Mas aí, quando eu descobri que Intrujão era receptador de futo, eu aí fiquei, porra, não pode. Eu pensei que era o intruso. É, era, intruso. E eu me meti em tudo. E o professor de educação física, quem que é ser o xerife? Eu. Quem que era o xerife? Você pegava a chamada, fazia a chamada rapidinho, todo mundo presente. Dividia em times de cinco, quatro times de cinco, e na aula de cinquenta minutos, que era a aula de educação física, e cinquenta minutos, todo mundo jogava, e eu tomava conta e o professor gostava. Mas, inconscientemente, o professor, ao me dizer que eu era o xerife, ele estava despertando em mim um espírito de liderança. Eu gostava de mandar. Até hoje eu vou lhe mandar um pouco. Então, só não manda em casa, né? É, isso daí. Eu mando não, mas eu tinha uma palavra, sim, senhora. Aí, o que acontece? Nesse tempo, na praia, eu jogava no time de aspirantes, que era o time que fazia preliminar, areia mais quente, duas horas da tarde. E não tinha, e no jogo de cima, eu jogava mais ou menos, corria pra burra, botava a rede, eu que lavava as camisas do time e tal, lá do Lido. Que se chama Abel Forrocho, o time. Aí, fundamos o radar depois. Nesse meio tempo, ninguém queria apitar o futebol de praia, porque na praia, quando acabava o jogo, o juiz entrava no cacete. A torcida do time que perdia, entrava, descia o paredão e pá! Pô, o que que você deu? E pum, pum, pá! Era praxe querer bater no juiz. E eu digo, ah, comigo, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu vou arrumar um subterfúgio pra fugir da torcida. Aí eu pitava, ficava na beira da água e terminava o jogo na beira da água, virava e mergulhava. E a torcida que descia o paredão, até chegar do paredão de Copacabana, onde passa o pessoal passeia, que todo mundo conhece Copacabana, vai descendo na areia, até chegar em mim, eu já tava dentro da arrebentação. Aí ninguém mergulhava lá. E eu tinha um relógio que não era prova d'água, de tanto mergulhar, ele virou a prova d'água. Botava o apito no bolso, tirava a camisa, deixava a camisa lá. Se perdia a camisa, perdia. Escurecia e eu saia a nada e a torcida não me batia. Aí um dia me vira apitar e eu falei, faz um curso, vai estudar. Aí eu fiz educação física e fiz um curso na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. De que idade? Com 19, 20 anos. Era CBT na época? Não, Federação Carioca de Futebol e a CBF era CBD. E aí um dia eu tô apitando ainda pela Federação Carioca e pela CBD. O presidente da Federação Política me viu apitar um jogo e falou assim, vem pra São Paulo. E eu vim aqui pra São Paulo e fui contratado e aí minha vida deslanchou. Quer dizer, eu fui fruto de uma oportunidade. Primeiro no Rio de Janeiro de eles estarem renovando os árbitros. E segundo de eu apitar um determinado jogo que ele me viu, o Mendonça Falcão, um presente antigo daqui, me viu apitar e falou assim, vem pra cá. Aí me deu a oportunidade. Aí aqui eu me transformei em árbitro da FIFA. Apitei a época da geração Pelé, depois geração Rivelino. Apitei os grandes clássicos do futebol paulista. E aí apitei clássico pelo mundo todo, pela América do Sul e todos os países da América do Sul, na Europa. Pitei na China, rapaz. Caralho, a pessoa não sabia. Pô, na China, o time na China perdeu um jogo e acabou o primeiro tempo. Ele tava perdendo 2x0, levando um parceiro na Alemanha. Aí eles começaram a bater palma pra mim. Aí eu não entendia nada. Ficou diferente. No Brasil, os caras me enxingaram. Aí o Bandeirinha, que era um lustor, me catuca assim, agradece que eles estão te batendo palma pra você. Aí eu fiz aquele agradecimento. Pô, legal. Os caras são educados, não sei se ainda são, mas na época é. Era uma amistosa Alemanha e China? Não, era um mundial sub-70, sub-20, sub-17. Eu optei 3 mundiais desses e 2 Copas do Mundo. Eu optei 5 mundiais e 2 Olimpíadas. Como é que é o processo pra te escolherem pra uma Copa do Mundo? Primeiro, você tem que ter um histórico. Primeiro, tem que ser foda. Claro, você tem que ter capacidade. Não adianta eu chegar pra você e falar assim, ô Igor, eu vou te levar pra trabalhar em tal lugar. Se você não for bom, tu não vai trabalhar. Na FIFA é a mesma coisa. Não adianta o cara te escalar pra apitar um jogo se você não tiver qualidade. Só porque você é bonito. Obrigado. Não, mas você não vai chegar nunca, tu é feio pra boa. Mas o problema não é esse, não. O problema é que não adianta ter só contato. Não adianta você chegar e dizer assim, ô fulano é bom, 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 não sei o que. Bota lá, se souber apitar, se souber... Tem garoto que joga pra burro, pô, meu filho joga pra chuva, bota lá. Na FIFA não joga aquilo. Então, a mesma coisa é pra ser apto. Você faz uma carreira, você vai levando e aí... Deixa eu desligar aqui que você bateu um telefone aqui que... Não sei nem o nome de dia. Mas, enfim. Então, na verdade, na qualidade que hoje em dia, você tem que mostrar qualidade. E aí eu mostrei qualidade e aí fui, fui, fui. Igual hoje. Fui, fui, fui indo. E eu como, tipo, é que a gente vê que os árbitros fisicamente mudaram muito, né? Nos últimos 30 anos. Hoje é... Tem que parrudar. Não, é daronco, ele é gigante. Mas, assim, tem muitos árbitros marombo hoje em dia, né? Que, tipo, obviamente físico é importante que ele tem que... Hoje nem tanto, né? Que deixa o VAR fazer, né? Então nem precisa correr tanto. Deixa eu falar. A arbitragem é o seguinte. Quando eu comecei, o árbitro era gordo, barrigudo e parado no meio do campo. Não corria tanto. Aí o futebol foi evoluindo. Os caras começaram a correr muito mais também, né? Os jogadores... Aí eu até passei pra essa transição. Eu fiz uma... Eu já era instrutor da FIFA. E tava no final de carreira, pitando. E fui fazer uma palestra na Tchecoslováquia sobre preparação física dos árbitros. E eu falei, ó, quando eu comecei, eu perco... Percorria cinco quilômetros e meio. Hoje o árbitro, noventa, percorre doze a treze quilômetros. Hoje percorre treze. Percorre. Anda, dá um trotezinho e dá pique. O jogador é a mesma coisa. E a regra mudou. No meu tempo tinha uma bola no jogo e uma bola lá na mesa do representante. Quando a bola saia pra linha de fundo, demorava a voltar pra bater o tiro de meta. Hoje tem uma bola atrás do gol. Hoje tem bola na lateral do campo. Antigamente, o cara pegava uma bola, o zagueiro atrasava o goleiro, o goleiro ficava quicando. Um tempão. Hoje não pode. É seis segundos. E se atrasar com o pé, ele não pode botar a mão na bola. Tem que ser com o pé. Então a regra foi evoluindo. O jogo se tornou mais dinâmico. Hoje só para quando o VAR reenche o saco e começa a parar o jogo. Então o jogo ficou mais dinâmico e o juiz tem que ter melhor preparo físico. Então, do gordo, o juiz começou a ter melhor preparo físico. Surgiu um juiz na época brasileiro, que foi um dos melhores juízes do mundo, o Armando Marques, que era magrinho e corria em cima. E aí você tinha que ter um bom preparo físico. Ou então ter um bom tipo de arbitragem que você podia entrar pelos atalhos. Você sabia que o Pelé pegava uma bola, que ele partia com ela dominada e você corria atrás dele. O Gerson, que jogou o goleiro, ele pegava uma bola e lançava. E você tinha que correr antes. Tinha jogador que pegava a bola e ele ficava rodando, como o Clodoaldozinho, pegava a bola. Você não ia tanto para frente, você encostava mais nele. Então você tinha que entender um pouco do jogo. Hoje não. Hoje é uma correria desenfrenada. E os árbitros estão se preparando mais. Agora tem uns que se preparam até em excesso. Esse que o rapaz tinha falado lá no sul, ele faz 250 supinos e rosca por dia, para ficar aquele bicho. E aí fica todo mundo fortão. Aí fica um robô, sabe? Bota a mão no ouvido. É, não é, é, não é. Mas assim, hoje em dia eu sei que tem, né? Que tem o árbitro para ser, o árbitro ele tem que fazer um teste físico, ele tem que passar um teste físico. Na sua época tinha isso? Tinha, tinha. E pior que eles faziam dois dias antes de começar uma Copa do Mundo. Eu digo, não vão fazer. O cara não passa, não tem árbitro para uma Copa, né? Não, não. E eu mesmo falava, não vão fazer porque vão ser, vão provocar discessão muscular. Vou provar um esforço muscular. No mínimo, no mínimo, ele vai entrar e chegar dolorido se ele não tiver um preparo físico adequado. E pode acontecer. Você pode não estar num bom dia. Aí eles começaram a maneirar nesse teste físico. Agora eles fazem o teste físico durante um período bem longo antes da Copa. Quando o cara chega lá, o teste já não é tão forte porque eles sabem que o cara tem preparo físico. O bandeirinha é a mesma coisa? Mesma coisa, mesma coisa. Não tem uma bandeira barrigudo, gordão, que não corria nada. Hoje o bandeirinha corre. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal ainda está daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo.